Bem vindos a mais um vídeo do canal Enxerga Brasil, eu Marcos André vou fazer um unboxing de uma caixa surpresa e é isso aí que tanto ouvir falar em caixa surpresa para lá, caixa surpresa para cá o pessoal fala que compre e sempre vem coisa boa, bacana, legal, eu nunca dei atenção para esse tipo de coisa, nunca quis comprar, enfim mas estava eu navegando pelo Google outro dia e me deparei com uma propaganda da Mibrasil.com fazendo a propaganda de uma caixa premium da Xiaomi, Xiaomi, a pronúncia correta é Xiaomi dizendo que é a caixa premium da Xiaomi e que nessa caixa podia vir até um smartphone de última geração da Xiaomi então eu, tontão, caí e resolvi comprar a caixa, vamos lá, vamos fazer um teste, está baratinho, acho que foi 130 reais mas no total com frete deu 142, acho que foi, fiz a compra, passou uma semana, duas semanas, nada de novidade falei, será que é essa surpresa? mas não, não era essa surpresa ainda, e aí mandei um e-mail perguntando sobre a compra que eu tinha feito, né aí eles responderam o e-mail com código de rastreio, que ao ser colocado no sistema do correio, não era encontrado mas deixei passar, né, porque às vezes a gente sabe que demora um pouco para o rastreio ser reconhecido pelo sistema do correio então eu sou um cara paciente, tranquilo, então deixei passar uma semana, duas semanas e nada do rastreio entrar no sistema mandei outro e-mail para Mibrasil.com falando que se eles não mandassem o produto e eu iria fazer a propaganda deles nas minhas redes sociais, como estou fazendo, né, como de palavra coincidentemente, depois desse e-mail, o rastreio, o número de rastreio passou a ser reconhecido no sistema e a surpresa é que eles não estavam com enganação, não estavam sem querer enviar o produto eles tinham já enviado, só que o produto estava vindo da China, né, e no site quando a gente vai comprar não diz que o produto vem da China, eles dão a entender que o produto já está no Brasil e que vai chegar logo, né enfim, o importante é que chegou e ficou lá, né, mostrou no correio que estava lá na alfândega do Paraná depois foi encaminhado para São Paulo e enfim, chegou na minha residência uma caixa surpresa, realmente, nada mais apropriado do que esse nome, para descrever isso chegou faz umas duas semanas já, eu nem abri ainda, né, porque eu queria fazer o vídeo abrindo, fazer o unboxing então, essa é a caixa surpresa, olha que caixa enorme, realmente, foi uma surpresa, hã, mas o que será que tem aqui dentro, pause o vídeo e deixe seu comentário, diga o que você acha que tem aqui dentro bom, eu não faço nem ideia, deve ser um, sei lá, vamos abrir olha ai, nossa, essa enorme caixa surpresa, realmente é uma surpresa, uma caixa dessa e esperando uma caixa grande, uma coisa, olha ai, que caixa surpresa maravilhosa vocês devem ta vendo já o que é, eu não faço a menor idéia, porque, não sei mesmo mas eu posso saber, quer ver só, cadê o meu celular celular, como que fica, coloquei aqui aqui está o meu celular, vamos ver o que tem nessa caixa, já vou saber agora vamos ver vai filho Redmi AirDots, ah fone de ouvido, não, Redmi AirDots, mas não, deixa eu ver se eu consigo descobrir qual é o modelo tá bom, já sei que é um Redmi, vamos abrir então é, parece que é um fone de ouvido bacaninha, cadê esse diabo, isso ai que vocês ouviram é um aplicativo que nós temos, olha aqui, fone de ouvido, é uma caixinha, então é um aplicativo que nós usamos para, exatamente, ler o que tem, as embalagens, as coisas assim, cadê pedi se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando, deixe ai nos comentários, olha, nada não dá mal, não dá mal, fone de ouvido bacana, ah, ai, vamos ver, tem mais aqui, tem mais para agarrar para agarrar, para agarrar o fone, é mini, micro usb, não é usb-c, e nós temos também, sai dai, as borrachinhas, ok, é isso, legal, não foi tão ruim, não foi tão ruim, enquanto eu imaginei que poderia ser, foi legal, tem mais uma coisa aqui, não tem mais nada, tem só o, essa coisinha aqui, né, o seu manual, não tem mais nada, enfim, mas é isso, a gente não precisa disso, joga fora, a caixinha também pode jogar fora, muito bem, tá, então é isso aqui, já foi, a caixa também pode por lixo, muito provavelmente esse fone de ouvido, não chega nem na metade do preço que eu paguei na caixinha, mas pelo menos é uma coisa interessante, não é de todo ruim, o que eu aprendi com isso, quando a esmola é muita, nem sempre o cego desconfia, né, aprendi também que se você souber fazer uma boa propaganda, você consegue convencer alguns tontos, que nem eu, e aprendi também que se você tiver uma boa propaganda e patrocinar isso no Google, as suas chances de conseguir é maior ainda, mais nada, né, então é isso, valeu, quem gostou, curte, deixe seu comentário, até logo! Tchau! 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 Tchau!